A Assembleia Legislativa realizou na segunda-feira, 5 de julho, uma sessão plenária especial, em homenagem aos 90 anos da Igreja Assembleia de Deus em Santa Catarina. A celebração, proposta pelo deputado Ismael dos Santos e aprovada por unanimidade no Parlamento, contou com a presença ilustre do governador Carlos Moisés. Foram homenageados o presidente e o vice-presidente da CIADESP, Convenção das Igrejas Evangélicas, Assembleia de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, o pastor Daniel Gaudim, filho mais velho de André Bernardino, fundador da Assembleia de Deus em Santa Catarina, e o pastor Ezequiel Montanha, presidente da CIADESP, Caixa de Evangelização das Igrejas Evangélicas, Assembleia de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Nosso lema, senhores, era, onde houver uma agência dos Correios, ali terá uma igreja. E esse objetivo alcançamos. E nesses 90 anos, podemos dizer com satisfação e graça, que já o superamos. Devoto da Igreja Assembleia de Deus, o governador Carlos Moisés cumprimentou os homenageados da noite e fez um pedido especial. Que continuem intercedendo por nós, continuem intercedendo, até porque este é um mandamento. Então eu peço nada mais, nada menos do que um mandamento, que a gente tem que orar pelas autoridades, interceder por elas, por todas as autoridades constituídas. O presidente Mauro de Nadal aproveitou a fala do governador para ratificar a união entre os poderes estaduais em prol do povo catarinense. Esta casa nada mais faz do que cumprir a vontade dos catarinenses, que é justamente pós-eleição que os poderes se dêem as mãos e façam grandes entregas aos catarinenses, ao seu povo. Então tudo o que tiver ao alcance desta casa, tenha certeza, Vossa Excelência, que todos os pares que aqui estão não medirão esforços para ajudá-lo nesta missão divina, que é fazer uma Santa Catarina cada vez melhor. Ao longo da sessão solene, diversas músicas foram entoadas, através de apresentações de vídeo e também ao vivo, em plenário. Presente na homenagem, o deputado Kennedy Nunes deu uma palhinha na tribuna e não desafinou. Ó, ó, vem, 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 vem a Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos de servir com imenso valor. Mas quem soltou a voz mesmo e fez bonito foi o deputado Ismael dos Santos, em dueto com o músico Wellington de Sá. Ó, Deus maravilhoso, o Seu amor excede a todo entendimento. Os céus e a terra manifestam Seu poder e não há nada que lhe possa comparar. Ó, Deus maravilhoso.